Papai, teus conselhos por mim são lembrados Todos teus mandatos eu fiz e farei Mesmo estando longe, um lá, outro aqui Em tudo que faço me lembro de ti Os teus mandamentos não esquecerei Papai, eu recordo tua linda voz Das vezes que nós falamos da vida Tenho ensinamentos carinhosamente Conservo gravados no vídeo da mente Nenhuma palavra será esquecida Não fostes apenas pai pra dar castigo Foi-te meu amigo e meu talismã O ontem não pode tirar da lembrança Que hoje me deixa cheio de esperança Que me encontrarei contigo amanhã No jeito de agir, na forma de ser Até no querer nós nos parecemos Meus cabelos brancos estão como os teus Usados por ti, pintados por Deus Com a cor da paz que juntos vivemos Foi do teu suor que eu me vesti Comi e bebi, que pai é assim Tu não vives mais me dando o melhor Mas ainda sinto o sabor do suor Que teu corpo frágil derramou por mim Quando eu era filho não reconhecia Nem agradecia a tua vigília Hoje como pai eu estou sabendo Enquanto for vivo vou viver dizendo Como é difícil ser pai de família Hoje como pai eu estou sabendo Enquanto for vivo vou viver dizendo Como é difícil ser pai de família